O Vaticano, naquela noite. Tornado rouba o Anel do Papa, Vaticano invadido. Onde estava a equipe dos sonhos? Tivemos a confirmação de que o Anel do Papa foi roubado. Ironicamente, a equipe dos sonhos estava a menos de 85 km do local. Os italianos estão indignados que o tornado tenha feito tudo isso bem embaixo do nariz deles. Sr. Pepperd, a equipe dos sonhos estava dormindo durante roubo? Sem comentários. Acham que vão encontrar o Anel? Se eu fizesse um comentário depois de ter falado sem comentários, eu pareceria uma idiota, não acha? Sua santidade! Não se preocupe. Vincenzo Roccaras Quartialope Branca Leone jura por tudo o que é mais sagrado que o Anel de São Pedro será devolvido à igreja. Sentem-se. Então, Sr. Papa, por acaso o senhor saberia qual o paradeiro do seu chapéu agora? Meu chapéu? Isso, o chapéu grande e pontudo. Não, não sei. Hum, então provavelmente sentei em cima dele. Eu achei que tinha sentido um... Ah, eu posso consertar. Prontinho, não vi em folha. Agora... Excuse. Como vamos saber se não foi você que roubou o Anel para pegar o dinheiro do seguro? Eu sou o Papa. Desculpe, Sr. Papa. É que às vezes quando eu falo assim duro, as pessoas confessam imediatamente. Agora, o Anel tinha seguro? É inestimável, não pode ser segurado. Então não tinha motivo para roubá-lo? Sou o dono do Anel. Mas talvez quisesse vender o anel para comprar uma casa grande e rica. Mas eu já tenho. Pois bem, deixe-me reconstituir o crime. Quando entrou no quarto? Às nove horas. E a primeira coisa que fez? Eu fui até a varanda para admirar a obra de Deus. A lua estava tão bonita naquela noite que me fez ficar mais perto do senhor. Estou reparando uma coisa. O senhor é um homem muito religioso, não é? Faz parte do meu trabalho interpretar as pessoas. Eu acredito ser muito bom nisso. O que fez depois disso? Tirei minhas vestimentas. E colocou onde? No armário. Eu posso? Sim, claro. Se organizasse suas roupas por corres, ganharia tempo de manhã cedo na correria para trabalho. É o que eu faço sempre, eu ganho tempo. Para melhor visualizar o crime, eu vou me colocar no seu lugar, senhor Papa. Com sua permissão? Claro. Então, eu chego em casa, são nove horas e eu penso, eu vou olhar a lua. E eu vou para a varanda. Ah, estou na varanda. Estou na varanda. Eu estou olhando a lua. Eu estou olhando a lua. Eu estou me sentindo muito religioso. Então, eu entro. O que fez depois disso? Saiu uma segunda vez. Você saiu uma segunda vez para olhar a lua. Olhando para a lua. Dezoito segundos se passaram. Ará. Dezoito segundos é tempo suficiente para o ladrão conseguir entrar. Ah, agora entende por que é tão importante recriar os acontecimentos? Ou talvez o ladrão estivesse escondido numa borda ou nicho? Ou talvez ele estivesse escondido na parte de... Aaaaaaah! Equipe dos sonhos humilhada. Obrigado, senhor. Obrigado.